Fala pessoal, ontem conhecemos os adversários do Internacional na Copa Libertadores da América. E nessa terça nós tivemos a definição da data de estreia, horários de todas as partidas e também das transmissões. Em relação à transmissão, a notícia não é nada boa. Eu também quero falar com vocês nesse vídeo aqui sobre a palhaçada que está acontecendo no Conselho Deliberativo do Internacional. Eu já havia alertado vocês em vídeos anteriores em relação a essa situação envolvendo a Liga Forte Futebol e a Libra, mas está ocorrendo uma palhaçada. Eu tenho um recado direto para os conselheiros do Internacional que eu sei que acompanham esse canal, tá bom? Então, recado direto para vocês. E também sobre Mário Fernandes, que nessa altura do campeonato tu já deve saber que mal chegou e já quer sair. Enfim, um vídeo recheado de informações nessa terça-feira aqui para vocês. Mas antes, se tu é um apostador nato, se tu é bom de palpite, gosta de acompanhar futebol mundial, gosta de acompanhar vôlei, basquete, futebol americano, rugby, ping-pong, sei lá. Todos os esportes estão na KTO. Acessa kto.com, cria tua conta com o cupom LENON, mas tem que colocar meu nome LENON para tu ganhar 20% de bônus na faixa. Sem mistério, por conta da KTO. Mas não te esquece, tem que usar o cupom LENON por lá na hora de criar tua conta. Bom, vamos começar então falando sobre Mário Fernandes. Por que sobre Mário Fernandes? Ele que foi anunciado em dezembro do ano passado, Mário Fernandes, que já tinha uma fama de fujão devido a toda aquela situação que teve com o Grêmio. Mas agora nós temos um novo desdobramento. E caso tu ainda não saiba, o diretor do CSKA deu uma entrevista para a imprensa russa e afirmou que está mantendo contato constante com Mário Fernandes e que, segundo ele, é desejo do jogador, aliás, um desejo grande do jogador, voltar ao CSKA Moscou. É isto mesmo. Mário Fernandes, que chegou em dezembro por aqui, nós estamos no dia 28 de março, segundo o dirigente do CSKA, já está demonstrando para eles a vontade de voltar. Ele também revelou uma coisa muito importante, porque a princípio nós sabíamos que o Mário Fernandes tinha assinado o contrato com o Inter até o final desse ano. E alguns colegas de imprensa, os veículos de imprensa, divulgaram na data da contratação que ele estava vindo por empréstimo. Mas o diretor do CSKA afirmou que não, que o vínculo de Mário Fernandes com o Internacional é definitivo. Que ele rompeu o vínculo com o CSKA para vir para o Inter, ou seja, o jogador pertence ao Internacional, ao contrário do que até então nós acreditávamos. Então, sim, está aí a confirmação, pelo menos, do dirigente do CSKA, que diz que mantém conversas constantes e que Mário Fernandes tem demonstrado desejo constante de voltar para o CSKA. Sinceramente, teve poucas oportunidades. Nas poucas que teve até agora, parecia que estava jogando de calça molhada, pesado, não jogando nada. E é um jogador que a gente sabe que tem qualidade, mas até o momento não mostrou para o que veio. E se sair, se o Inter acabar liberando o jogador antes, caso ele queira, isso significa uma liberação de meio milhão de reais, um pouco mais de meio milhão de reais na folha salarial do Inter por mês. E agora, falando sobre Copa Libertadores da América, ontem nós tivemos a definição do grupo do Inter, um grupo que, teoricamente, não é difícil. Dos grupos dos brasileiros, eu achei o grupo mais tranquilo do Inter, mas, após a eliminação contra o Caxias, um time de Série D, a gente fica com o pé atrás. Mas, enfim, hoje nós tivemos, então, a divulgação da tabela do Inter Nacional e o Inter já estreia na Libertadores na próxima terça, dia 4 de abril, fora de casa contra o Independiente Medellín. Então, o Inter estreia fora às 21 horas. E aí tem todo o restante da tabela, que estou deixando aqui na tela para vocês, mas tem um fato curioso, tá? Conforme o colega Rafael de Velho, do grupo RBS, todos os jogos do Internacional serão transmitidos somente na plataforma Paramount+. Não tem previsão de transmissão na ESPN e nem na Globo, ou seja, a princípio, o torcedor colorado que quiser assistir os jogos do Internacional Libertadores vai ter que ter um gasto a mais assinando a plataforma de streaming. E, por último, como eu falei, um recado ao Conselho Deliberativo do Internacional, que eu sei que tem conselheiros que acompanham o canal, já falei isso para vocês algumas vezes. Então, eu quero deixar um recado claro, tá? Não só como jornalista e comunicador colorado, mas também como torcedor e sócio do Internacional, que sou. Nós estamos vendo toda a polêmica envolvendo o acordo do Inter com a Liga Forte Futebol e com a Libra, esta discussão que está acontecendo. E nós, e aqui eu falo por mim, e acredito que sim, pelos que acompanham o meu trabalho e estão aqui acompanhando esse vídeo, os torcedores do Internacional, os sócios do Internacional exigem mais transparência por parte do Conselho Deliberativo em relação a um assunto tão importante. Afinal, nós tivemos uma reunião sobre esse assunto importantíssimo, que é um contrato que será assinado pelo Inter, que valerá por 50 anos, e o Conselho Deliberativo do Clube decidiu não transmitir para os sócios por ser um assunto muito importante e muito relevante. Eu, como sócio do Internacional, eu não quero assistir discussão besta, como eu já vi algumas vezes, de conselheiros discutindo sobre cor de terceira camisa, discutindo os assuntos fúteis. O sócio tem direito, o torcedor colorado tem direito. Eu acho que, neste caso, nem sou sócio, tinha que ser transmitido abertamente. O torcedor colorado tem direito de saber tudo sobre este acordo tão importante para o clube. Mais de 140 conselheiros assinaram um documento pedindo para postergar ainda mais o assunto, querendo ouvir a Libra, pois dizem que não têm conhecimento da proposta da Libra, o que não é verdade. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Por favor, depois do final do vídeo, tu clica na descrição, clica no link. Todos os dados e as propostas são públicas. Não é verdade que estes conselheiros não têm acesso à informação, afinal, as informações de valores são públicas. O que me parece é uma tentativa, me parece, de tumultuar isto. E eu já havia alertado sobre isto aqui no canal. E este outro ponto, mais de 140 conselheiros assinaram este documento. Por que o Conselho Deliberativo do Internacional não liberou publicamente estes nomes? O sócio tem direito de saber. Foi o sócio que elegeu os conselheiros. Vocês, conselheiros do Internacional e movimentos políticos do Internacional, vocês não são donos do clube. Embora vocês estejam em uma situação atual de poder decidir o futuro do clube, vocês foram eleitos pelos sócios. O sócio e o torcedor do Internacional têm total direito de saber como cada um de vocês está votando e está se manifestando em relação a algo tão importante. Cada um de vocês, o clube não é de vocês e vocês não estão lidando com um clube de bairro. Vocês estão lidando com um dos maiores clubes da América. Um clube bicampeão de Libertadores, um clube campeão mundial, um clube com milhões de torcedores. Transparência, chega dessa palhaçada. O torcedor do Internacional e o sócio do Inter só estão sabendo as coisas pela imprensa. E agora vocês vão querer fechar outra reunião para o sócio não ter acesso? Porque é um assunto muito importante? É justamente o assunto importante que o torcedor tem que saber. É justamente o assunto importante que o sócio tem que saber. A gente paga mensalidade para ajudar o clube. Muitas vezes sem nem conseguir ir aos jogos, principalmente o torcedor do interior. Mas a mensalidade está em dia. É direito. É direito. A transparência. Tá bom? O mínimo que eu espero é que sejam revelados os nomes dos conselheiros. Não somente através da imprensa que assinaram o documento. Afinal, não estou fazendo nada de errado. Quem não deve, não teme. Coloca o nome. Mostra. Te posiciona publicamente contra. Porque eu não vi nenhum desses conselheiros que estão na lista se posicionando publicamente. Só ali, naquela listinha. E outra coisa. Outra coisa. É dever do clube, já que nós temos tantos conselheiros decidindo o futuro, inclusive financeiro do Internacional, é dever do Conselho Deliberativo informar a frequência de cada um desses conselheiros. Porque como eu disse na live do último domingo, se o conselho não liberar, eu vou atrás. E vou fazer questão de divulgar em todos os lugares. Porque tem conselheiro aí com 2% de presença, 2, 3% de presença em reuniões do conselho, querendo opinar sobre o futuro financeiro do clube. Não vai ficar assim. Pra ti, que gosta do meu conteúdo, ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações e sininho. E já deixa nos comentários se tu concorda ou discorda comigo, sem problema nenhum. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.